Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com o vídeo Get Ready With Me que é a festa dos 5 milhões do Parafernália e eu fiz look, cabelo, maquiagem e vocês vão conferir tudo nesse vídeo vamos lá? Eu vou começar usando a base Super Stay 24 horas da Maybelline é uma base de alta cobertura e eu tô amando pra programações à noite, festas e eventos porque cobre tudo depois eu vou vir com o corretivo do Duda Molinos e vou passar em toda a parte que eu quero iluminar todas as cores dos respectivos produtos vão estar ali no post no blog depois eu vou vir com o meu pó base que é o Studio Fix da MAC que eu adoro, uma cobertura muito alta e vou aplicar bem principalmente na área dos olhos porque a nossa maquiagem vai ser preta então é bom sempre passar muito pó agora eu vou vir com o blush rosa você pode escolher o de sua preferência eu preferi esse pra essa festa e eu aplico bastante no final da maquiagem eu venho com o pincel do pó vou esfumar mais um pouquinho tá gente e agora eu vim com a Naked Basics que é a minha paleta predileta que eu faço tudo com ela tá gente vou corrigir minha sobrancelha com a sombra marrom é um método novo que eu tô aprendendo e eu tô adorando fazer assim é o marrom opaco da paleta e agora eu vou vir com a sombra de iluminar e vou iluminar embaixo da sobrancelha e agora eu passo o corretivo em toda a minha pálpebra que eu vou usar como fixador de sombra e agora eu vou vir com a sombra preta e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e depois eu vou vir novamente com a sombra preta porém no pincel de esfumar a maquiagem é inteira assim aplica na palpebra móvel depois eu venho e esfumo isso vai se repetindo até que a maquiagem fique bem escura esfumada esses brilhinhos que vocês estão vendo na maquiagem é por causa do pincel que já tava sujo dessa mesma maquiagem que vocês vão ver no final e novamente eu vou vir iluminar minha sobrancelha pra dar aquele degradê eu adoro essa sombra da Naked Basics e agora eu vou vir com esse glitter eu não sei muito bem o que é da Chanel que ele é preto com um brilho dourado eu vou passar em todo o esfumado tá gente e agora eu vou vir novamente com a sombra preta e com o pincel lápis e vou passar abaixo dos filhos inferiores ali que eu não sei dizer o que é muito bem e agora eu vou vir com o delineador da Maybelline e vai ser um delineado super simples sem nenhum puxadinho depois eu vou vir com o lápis da NYX branco e vou passar em toda a minha linha d'água inferior tá gente que vai abrir mais o meu olhar e agora eu vou vir com um rímel fino que ele vai alongar e separar os meus cílios e o próximo rímel é o da The Falses né da Maybelline que eu vou engrossar mais dar mais volume pra finalizar a pele eu vou usar esse iluminador da Feliz Calux que eu tô amando gente sério eu tô apaixonada e eu vou aplicar onde eu queira iluminar como a festa é a noite a gente pode abusar disso eu uso em cima do blush aqui um pouquinho do lado do olho e tal você ilumina onde você achar melhor pra finalizar a make eu vou passar o Plisme da MAC depois pro cabelo eu vou vir com o Miracru e eu separei meu cabelo em dois mas você separa quantas vezes você quiser é um cabelo ondulado que vocês vão ver no final do vídeo como ficou e agora eu vou pentear ele e o penteado que eu fiz nesse vídeo eu tenho já um outro vídeo explicando e vai tá aí na tela eu vou prender com grão por ele todo pra um lado e vou passar o hairspray nesse lado apenas no lado que eu prendi e esse foi o penteado o look eu escolhi um vestido longo porque a festa era de gala preto eu espero que vocês tenham gostado esse foi o vídeo não se esquece de clicar em gostei viu gente clica mesmo pra ajudar na divulgação beijo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí